Bom, já estamos de volta, são agora 11 horas e 10 minutos na cidade de Governador Valadares que amanheceu com um clima assim, caliente, caliente, diga-se de passagem, muito quente. E você que está participando do programa, ligue agora 0, operadora 33-21-01-3790 e lembre-se que nós teremos sorteio de brindes a partir de agora. Você que quer um almoço lá no Chapa Grill, nós vamos estar dando para vocês aqui hoje. E aqui nessas placas, a coisa está boa. A coisa aqui hoje está boa, eu acho que eu vou embora com essas placas para casa. Está melhor que meu salário, hein? Mas vamos lá, você pode participar ligando 0, operadora 33-21-01-3790. Daqui a pouquinho eu vou estar sorteando esses brindes. E lembra que eu falei no início do programa aqui? Nós vamos estar sorteando para vocês, prestem bem atenção. Um final de semana, você e seu acompanhante ou sua acompanhante no Hotel Marlin. Marlin, eu darei para você a dica como é que se faz a partir da semana que vem, está certo? Conceição da Barra, Guriri, você pode escolher. Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar agora com a Ford Brasalto, meu amigo Hélio, que está lá na cidade de Mantena, né? Deixa eu ver aqui, está isso mesmo? Vamos estabelecer contato com o Hélio aí lá em Mantena e saber dele como é que estão as ofertas aí, produção. Vamos lá? Vamos lá, cadê o sinal com o Hélio? Charles, traz o Hélio aí, Hélio. Bom dia, Hélio, está na cidade de Mantena, meu, na Ford Brasalto. Bom dia. Bom dia, Kennedy. E aí, meu filho, olha, o Hélio foi gerente da Ford Brasalto aqui em Governador Valdares, agora é gerente da Brasalto aí em Mantena e que agora faz parte do circuito de gravações do programa TVK. As expectativas, está otimista aí para essa nova parceria, meu? Como é que é? É, Kennedy, vamos lá levantar essas vendas, mostrar os nossos produtos, né? O cliente já vai ver em casa e vir decidido para saber qual é o carro que ele está querendo, se é um carro sedã, um carro hatch, se é um semi novo com garantia, se é o nosso novo, ele vai olhar nosso Fiesta, nosso novo Fiesta e o novo Fiesta Sedã também. Toda a nossa linha, todo o mix, estamos aqui à disposição de todos os clientes. Muito bem, e as expectativas são boas então? O pessoal assiste bem o programa TVK aí na cidade de Mantena, Hélio? Assiste, Kennedy, o comentário é grande aqui, estão tudo na expectativa, aguardando você para fazer outras gravações também, em outras vendas de semi novos, parceiros nossos também, né? Beleza, então vamos lá, começando com as primeiras ofertas da linha de usado, se eu não me engano você tem a picape para a gente, é isso, Hélio? É, eu tenho um F-150, então, F-150 2006-2007, XLT 4x4, carro de procedência, revisado e no preço promocional, R$ 72,990. R$ 72,990, R$ 72,990, mas tem chorumela, como é que é, meu? Bom, Kennedy, isso aí tem o cliente que vir, olhar o carro, andar, ver a procedência e podemos conversar também. Muito bem, mas dentro disso aí também, aceita pelo menos um carro na troca, né? Aceito, veículo na troca, também avaliamos uma ótima avaliação do sistema novo também. Muito bem, então vamos lá, segunda oferta, capricha para a gente. Eu tenho um arranjo, limite, 2005, modelo 2006, carro impecável, carro revisado, de procedência mesmo. Ela já diz limite, já diz completa, e no preço também, completo, promocional, é um preço de R$ 54,990, R$ 54,990, mas caba uma chorumelazinha nisso aí ainda, como é que fica? Tem também, aguardamos o cliente para a gente fazer a proposta, né? Muito bem, então vamos lá, terceira oferta, o pessoal de Mantena, capricha para mim. A terceira oferta, terceira oferta nós temos também um exporte, XLS 2006, 2007, com Heiberg, motorista, com DVD, um carro com 60 mil quilômetros rodados, um carro de procedência, é um carro fino, ela, esse carro está preço promocional R$ 34,990. R$ 34,990, para levar esse carro hoje, Hélio, o que você faz? Qual é a chorumela disso aí? Vai lá. A vista, que é daí, sem troca, esse carro está saindo hoje por R$ 32,990. R$ 32,990, bom preço, bom preço. Vamos lá, quarta oferta, capricha, é a última também, né meu? Export XLT 2004, 2005, prata, completíssima também, carro de procedência, preço promocional nesse carro, R$ 30.990. R$ 30.990, vamos arredondar esse negócio para R$ 30.900, pode ser? R$ 30.900. Leva para o Tridon, leva para o R$ 29,990. Aí, garoto, gostei. Então faz o seguinte agora, Hélio, aproveita e manda o endereço para contato, telefone, como é que faz para obter informações direto com você aí na Brasalto de Mantena, capricha aí, vamos lá. Aqui é a Rua São Francisco, 175 Mantena, Minas Gerais. E temos também o 33-3241-3900, ou falando direto com a gente no 33-8831-0654. Tá aí, obrigado você, Hélio, um ótimo domingo para você. Semana que vem nós estaremos aí de volta com você com mais ofertas aqui no TVK. Bom domingo e até mais. Obrigado, querido. Um abraço, viu? Um abraço, Keneni. Um abraço a todos os clientes também. Um bom domingo para vocês. Para você também, Hélio. Tá aí, essa é a participação do Hélio da Ford Brasalto de Mantena. E olha, eu vou falar para vocês uma coisa, viu, meu? Essas promoções, inclusive, estão valendo para hoje, que está aberto lá esperando, e amanhã também, tá certo? Então aproveita e corre. Você que está em casa assistindo aí, ó, dá um pulinho lá agora que você fala com o Hélio, você vai comprar um desses carros. Já linha zero, quilômetro Ford, está espetacular. Deixa eu falar aqui com o Fernando. Cadê o microfone do Fernando? Passa o Fernando. Fernando, Vinícius. Vinícius. A segunda vez que eu pergunto o nome do rapaz, ainda errou, né? O apresentador tem dessas coisas. Pode entrar, Vinícius. Chega mais. Bom dia, Vinícius. Como é que vai? Tudo bom? Gente, o Vinícius é representante aqui da Osaka, da nossa concessionária Toyota, né? Você viu que eu estou andando um com um Toyota lá também, né? Isso aí. Mostrou. Bom carro, ótimo carro. Viajei nele, rapaz. A Filden, né? Ótimo carro, né, Keneni? Excelência de carro. Diga-se de passagem, um ótimo carro. Ô, 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 meu, vamos lá. Você, na verdade, está aqui em Governador Valadares, substituindo o Marcelo, né? Mas você está trabalhando, está atuando hoje na região... Hoje estamos fazendo um atendimento personalizado em toda a região do Vale do Pucuri e Jequitonha. E eu estou ficando praticamente a semana toda na cidade de Teoflotone para poder atender melhor a região. Ah, muito bem. Então, o pessoal de Teoflotone já pode... Tem intenção de abrir loja lá? Como é que é, meu? Existe uma perspectiva para o final do ano que vem. Ah, certo. Então, vamos estar abrindo lá um ponto de vendas da Osaka, não é isso? E você pode... Você que mora em Teoflotone poderá fazer os respectivos testes do Água, conforme quiser. Hoje mesmo se faz... A gente agendar, né? Vamos comprar a gente aí, se precisar de levar o carro na cidade, estaria levando. Fazendo de tudo para ficar... Atender bem melhor o cliente mais de perto, né? Muito bem. Um atendimento VIP. Muito bem. Então, você de Teoflotone, você de Nanuque, você de Carlos Chagas, que está assistindo o programa até agora. Itaubim também, nós somos nossos telespectadores. Novo Cruzeiro, Itaipé, Malacaxeta, Ladainha. Todas as cidades aí que compõem hoje o nosso circuito de transmissão. Nosso muito obrigado pela audiência. Já tem, inclusive, a Toyota à sua disposição aí na sua região. É só procurar o Vinícius. É isso aí. Bom, para te encontrar lá pelo telefone, né? Se quiserem me ligar também, é Osaka 21017000, ou pode ligar diretamente para o meu celular, que é 9922-8617 ou 8821-4300. Muito bem. Hoje você veio aqui, inclusive, trazendo ofertas de usados ou zero quilômetro que você trouxe hoje? Trouxe usados e zero. Usados e zero. Vamos conferir, então? Vamos conferir aqui? Na tela do TV Car Pra Mim, as primeiras ofertas da Osaka, representante Toyota e governador Valadares em toda a região. E o primeiro carro que nós temos é usado. Olha só. Esse é um Polo Sedan 1.6. Muito bem. 0607 com ar, direção, vidro trava. Carro de ótima procedência. Carro maravilhoso. Muito bom o carro. Está vendendo por quanto hoje? Esse carro está apenas R$ 34.000. R$ 34.000. É importante lembrar que esse veículo, no caso, foi adquirido na troca de um veículo zero. É isso? É coisa que você pode fazer, inclusive, de se eu pegar um veículo mais usado e trocar nesse usado aqui também. Não tem problema. Ok. Ou pode trocar o seu usado no zero, de preferência. É isso aí. Então vamos lá. O preço dele dá até em Chorumela, né? Nós aceitamos a proposta. Então, tá bom. Segunda oferta que nós temos. Segunda oferta que nós temos. É o quê? É um Fit? É um Palio ELX 1.4 2008-2008. É um novo. Carro muito bom também, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico também, completinho, roda de liga leve. Carro muito bom. Ótima procedência. Muito bem. E a pedida para ele? Esse carro, a gente está fazendo um preço bom nele também. R$ 28.000. R$ 28.000. R$ 28.000 para esse carro que você está vendo aí agora é um Palio. Que é 1.4, viu? 1.4. Mas tem Chorumela nisso ainda, né? Ok. Você sabe que a Chorumela aqui é dispensável, né? Faz parte, né, Kenneth? Faz parte. Agora vamos lá, olha o Toyota aí, olha o Corolla. Esse é um Corolla XEI 2009-2010. Está na garantia ainda, que são três anos de garantia, né? É um carro completo, top, com couro automático. Carro maravilhoso, ótima procedência também. Muito bem. A pedida de quanto? O carro, hoje eu consigo fazer um dia de 64 mil reais. 64 mil reais, 64 mil reais, até eu gostei, viu? 64 mil reais, é bonito, né? Carro muito bonito, muito conservado. Eu até gostei que eu estive lá no Hotel Marlin, foi esses dias, e o proprietário lá tem dois Corolla lá. E a região de São Mateus e Guerreira é atendida pela Cunumar de Linhares, né? Faz parte. É loja de vocês também. E aqui nós temos em Patinga também, né? Aqui é a Osaka de Patinga, o nosso amigo Edvaldo. Muito bem. Edvaldo, deixa de ser pechincha, assina logo o contrato aí, e não fica com muita conversa, se você estiver ouvindo isso aí. Vamos lá, outra vez. Ei, carro aí. Essa é um carro, esse é um carro.